Resultados futebolísticos de ontem. Não? Todo mundo feliz? Que bom. Hoje, vamos, aqui no período da manhã, falar de contratações diretas. Na primeira parte, dispensas. E na segunda parte, inegibilidade. Então, dentro da dispensa, eu separei aqui três tópicos que eu acho que são mais relevantes. Que é a dispensa de licitação em razão do valor. O sistema de dispensa eletrônica. E a dispensa de licitação para atendimento de situação emergencial. No segundo período da manhã, inegibilidade. Eu separei fornecedor exclusivo, profissional do setor artístico, notório especialização. E um tópico especial relacionado a justificativa de preço. Porque eu só quero ser amigo de vocês. Então, vou passar um pouquinho aqui. Algo que eu acho que a gente precisa trabalhar para não ir na literalidade da lei. Então, para começar a nossa conversa, a gente tem que recorrer à Constituição. Lá no artigo 37, inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública. Então, o constituinte, ele estabeleceu a regra, muito clara, que o processo tem que ser de licitação, mas conferiu ao legislador a possibilidade de especificar casos em que a licitação poderia não ocorrer. E quais são os pressupostos da licitação? Nós temos o pressuposto lógico, que é a competição. Ou seja, para que a competição possa ocorrer, eu tenho que ter uma pluralidade de fornecedores no mercado relevante. O pressuposto jurídico é o atendimento ao interesse coletivo. Lembrando a nossa conversa de ontem, que o Estado age em supremacia para atingir o interesse público. E, também, o procedimento tem que ser vantajoso para a administração. O pressuposto fático é a presença de interessados na disputa, senão a nossa licitação vai ser deserta, e a concorrência entre os interessados, porque de nada adianta eu fazer uma licitação em que os concorrentes estejam em conluio, porque, senão, o pressuposto vai ser frustrado. E aí, as hipóteses de contratação direta, se ausente o pressuposto lógico, eu estou diante de uma inexibilidade de licitação. Ou seja, não há uma pluralidade de fornecedores. Então, por isso, a licitação seria inexigível. Já o pressuposto jurídico, se ausente, temos uma licitação dispensada, e, se ausente o pressuposto fático, uma licitação dispensável. Quais são os requisitos formais? A nova lei trouxe, lá no artigo 72, requisitos para toda e qualquer contratação direta. Tem que conter documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termos de referência, projeto básico ou projeto executivo. Cuidado na leitura desse dispositivo, porque ele está dizendo tem que ter documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar. Aí a gente para a leitura, volta no e se for o caso, termos de referência, projeto básico ou projeto executivo. O que isso quer dizer? A depender do objeto que está sendo contratado, eu tenho que ter termos de referência, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso. Então, eu não posso fazer uma contratação direta sem um desses três documentos. Então, o que eu tenho que ter? DFD, obrigatório. Termo de referência, projeto básico ou projeto executivo, um deles tem que ter, também é obrigatório. E, facultativamente, o estudo técnico preliminar. Tem que ter estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23 da nova lei de licitações. Tem que ter parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos. Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. Essa parte eu até já comentei ontem. A lei traz isso para o requisito de uma contratação direta, mas não trouxe de forma ampla para as licitações. Acredito que foi um equívoco. E, para as licitações, também tem que haver disponibilidade orçamentária, salvo aquelas em que seja adotado o sistema de registro de preços. Tem que ter comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. Razão da escolha do contratado, justificativa de preços e autorização da autoridade competente. Essa autorização, inclusive, pelo parágrafo primeiro desse artigo, tem que ser publicada no portal da transparência. E aí, dispensa de licitação. Então, o pressuposto jurídico de uma licitação é que sua realização deve estar a favor da consecução do interesse coletivo. Se a realização da licitação dificultar a consecução desse interesse, estaremos distante diante de uma dispensa de licitação. Gente, está sendo transmitido, presidente? Gravado. Gravado. Beleza. Então, eu vou ser bastante comedido. Olha só. Eu não vou citar nomes, mas, em 2013, o presidente do Senado Federal, cujo nome eu não vou citar, mas era o presidente em 2013, ele emitiu, ele fez um ato, ele estava em uma campanha de austeridade. e aí ele foi e fez um ato do presidente proibindo dispensas de licitação em razão do valor. Gente, será que a realização de uma licitação no valor de 300 reais está a favor do interesse coletivo? Não. O custo dessa licitação é imensamente maior do que os 300 reais. mas tinha um ato do presidente. Então, a parte burocrática era obrigada a seguir esse ato. até que um belo dia, um advogado do Senado Federal deve ter tido dificuldade de dormir à noite, porque estava tendo que emitir um parecer para essa dispensa, e decidiu acordar e escrever que aquilo era ilegal, que não podia e que se fizesse a dispensa de licitação. Isso foi submetido ao primeiro secretário, que possui a competência normativa para regular a administração da casa, que também é senador, e o senador foi e deu uma autorização para que fosse afastado o ato do presidente e que fosse feita a dispensa de licitação. Isso já foi em 2014. E aí, então, a partir dali, nós só juntávamos o despacho do primeiro secretário no processo e fazíamos a dispensa. Agora, gente, é impressionante, porque, na hora de fazer a prestação de contas, os tribunais, eles são bastante... Eles são bastante criteriosos, já que eu estou sendo gravado. E aí, como é que o tribunal de contas não ataca um ato desse? Então, e eu tive um chefe, inclusive, lá na área de contratações diretas, que ele tinha um mantra em qualquer reunião com os órgãos para dizer assim, a regra é licitação, contratação direta é exceção. Só que ele colocava, de um jeito, como se a contratação direta fosse um contorno da lei. Não. A contratação direta é uma faculdade conferida à administração. No caso da dispensa, é uma faculdade conferida à administração. E a administração tem que saber utilizá-la. O interesse coletivo está atrelado à economicidade, ele está atrelado à eficiência. A gente tem que observar os princípios norteadores da administração pública que estão lá na Constituição, os princípios que estão na lei. Então, a gente não pode tomar decisões ao arrepio dos princípios só porque seria mais seguro, do ponto de vista jurídico, você ir por um caminho. A gente tem que analisar as opções e sopesar ali qual é a que melhor atende o interesse coletivo. Dentro da dispensa de licitação, nós temos duas ramificações. A licitação dispensável, que está no artigo 75, e a licitação dispensada, que está no artigo 76. A dispensável é um ato discricionário da administração. Então, se a gente parar para pensar, eu posso, de fato, licitar um objeto de 300 reais, porque a dispensa é discricionária. Só que, ao fazer isso, eu estou atentando contra os princípios norteadores das contratações públicas, especialmente o princípio de deficiência. Já a licitação dispensada é um ato vinculado. Então, não posso fazer uma licitação para os incisos que estão ali listados no artigo 76. Dentro da licitação dispensável, lá no artigo 75, caput, é dispensável a licitação, ou seja, ato discricionário, a administração, perdão pelo erro de português, pode não realizar o procedimento listatório. E o rol é taxativo, ou seja, as hipóteses listadas são exaustivas. O legislador pode modificar esse rol, mas o agente público só pode dispensar nas hipóteses que estão listadas na lei. E aí, a mais comum é dispensa em razão do valor, pessoal. Hoje, R$ 57.208,00 para serviços em geral ou compras, e R$ 114.416,00 para obras de serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores. E aí, vamos dar os parabéns ao legislador, que incluiu, lá no artigo 182 da nova lei de licitações, a obrigação de o Poder Executivo Federal atualizar esses valores anualmente. Isso por quê? Porque os valores da Lei 866 foram estabelecidos em 1993, convertidos para reais em 1994, e aqueles R$ 8.000,00 permaneceram até 2018, se não me engano, ou 2017, ano que foi alterado para 17.600. Então, veja, a intenção do legislador era que a administração pudesse dispensar até R$ 8.000,00. Todo mundo aqui que faz compra em supermercado sabe que R$ 8.000,00 em 1994, era uma coisa, R$ 8.000,00 em 2018, era outra coisa. Esse lapso temporal fez com que a essência do dispositivo também fosse sendo modificada ao longo do tempo pela corrosão do poder de compra. Então, muito interessante esse dispositivo do artigo 182, porque, dessa forma, o legislador está dizendo o seguinte, olha, nesse momento, R$ 50.000,00 pode ser dispensado, mas eu estou atrelando esse valor ao poder de compra. Então, anualmente, ele vai sendo atualizado para que nós tenhamos a manutenção da essência do dispositivo. Aí eu trouxe aqui, a respeito da dispensa em razão do valor, um acórdão de 2009. Mas, professor, 2009 era 866,00. Mas o que está sendo julgado no acórdão permanece válido. Então, olha só, realize prévia pesquisa de mercado quando da realização de contratações diretas, com a finalidade de verificar se o preço contratado é compatível com a realidade do mercado, com o acolhimento de, pelo menos, três orçamentos distintos. Permanece válido? Permanece. E aí, eu quero trazer para vocês a realidade do Senado desde 2015. Nós tínhamos dois procedimentos. A pesquisa de preços, e aí essa pesquisa é baseada em cesta aceitável de preços e realizada para se estimar o valor da contratação. Quando feita junto a fornecedores, trata-se de orçamentos. Depois de feita a pesquisa de preços, e aí a pesquisa de preços apontou ser possível a dispensa de licitação, aí nós fazemos um outro procedimento, chamado cotação de preços. E a cotação era um contato junto a fornecedores, já com envio do termo de referência e solicitação de proposta comercial para a contratação direta por dispensa de licitação. Então, vejam, são dois momentos distintos. Por quê? Porque durante a pesquisa, você está coletando orçamento, e as empresas tendem, inclusive, a aumentar os seus preços para que o seu valor de referência fique alto, e, em uma eventual licitação, ela possa dar lances maiores do que deveria, de forma a maximizar o lucro. Outro problema da pesquisa de preços é que são meros orçamentos. Ou seja, a empresa não está vinculada àquelas informações. A empresa não está assumindo nenhuma responsabilidade perante ao Estado de que ela vá, de fato, entregar aquele material. Então, o Senado, após a pesquisa de preços, desde 2015, ele depois entrava em contato com mais fornecedores, tanto aqueles que participaram da pesquisa quanto aqueles que não participaram. A área procurava na internet, procurava por linhas de fornecimento no Comprasnet, e ia mandando e-mail para potenciais fornecedores. Mas, nesse e-mail, já estava claro, o Senado Federal fará uma dispensa de licitação em razão do valor. As condições estão descritas no termo de referência anexo. Caso queira enviar uma proposta, utilizar o formulário anexo. E aí, no formulário estava lá, que tinha que ter o nome, razão social, dados bancários, a validade da proposta de 60 dias, etc. Então, naquele momento, se o fornecedor enviasse a proposta, ele estava, sim, se vinculando. Ele tinha que aceitar o termo de referência, ele estava mandando uma proposta comercial com validade de 60 dias. A gente, inclusive, mandava um regulamento para ele, já descrevendo possíveis penalidades. Então, assim, era um procedimento já demonstrando a intenção de se contratar diretamente. E aí, a nossa cotação de preços, ela podia ser, ela era em regra por e-mail, mas ela podia ser também eletrônica. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, era a cotação eletrônica, ela era regulamentada pela portaria 306, 2001, faltou aí o órgão, devia ser o Ministério do Planejamento, mas a cotação eletrônica não existe mais. Ela morre com a Lei 8666. Qual era a diferença da cotação de preços por e-mail para a cotação de preços eletrônica? Na cotação de preços eletrônica, a gente ia lá no Comprasnet, inseria o termo de referência e dava um prazo para eles apresentarem propostas. Qual era a vantagem? Que todos os fornecedores daquela linha de fornecimento recebiam o alerta do Comprasnet que estava em curso aquela dispensa. Então, vejam, o Senado, desde 2015, já fazia dois procedimentos. Pesquisa e depois a cotação. A pesquisa era para estimar o valor da contratação, a cotação era uma seleção de fornecedor. Por que eu estou contando isso tudo? Porque lá no artigo 75 da nova lei, no parágrafo 1º, diz o seguinte. Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, deverão ser observados. Incisos 1 e 2. Inciso 1 é para obras e serviços de engenharia. Inciso 2, para bens e serviços comuns. Lembrando, 114 mil e 57 mil, respectivamente. Então, a gente precisa observar o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora e o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais, aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. Sobre isso, a gente tem que trazer o conceito de fracionamento de despesas. Esse acordo de 2003 também permanece atual. Abstenha-se de contratar serviços por dispensa de licitação quando o total das despesas anuais não se enquadrar no limite estabelecido pelo artigo. Ou seja, aquele valor de 57 mil e de 114 mil, ele é anual e ele é por unidade gestora. E você tem que observar o conceito de objetos de mesma natureza. E atente para o fato de que, atingido o limite legalmente fixado para dispensa de licitação, as demais contratações para serviços da mesma natureza, deverão observar obrigatoriamente a realização do certame listatório, evitando a ocorrência do fracionamento. Então, eu vou juntar todas as contratações diretas para objetos de mesma natureza naquele ano, por unidade gestora, e vou verificar o limite de 57 mil a 114 mil. E objetos de mesma natureza, segundo o Jacobi, são aqueles que possuem similaridade, são espécies de um único gênero, cujos potenciais fornecedores sejam os mesmos. Já na visão do Senado, itens de mesma natureza são aqueles relativos a contratações que possam ser realizadas junto a fornecedores e prestadores de serviço que atuem no mesmo segmento de mercado, conforme a partição econômica usualmente adotada para fins comerciais, empresariais e fiscais. Então, nessa parte, a gente tem que entender o seguinte, se eu for contratar plaquinhas de metal para colocar aqui em cima do quadro, para colocar ali na numeração da sala, para entregar aqui numa solenidade, uma plaquinha homenageando alguma autoridade, isso tudo é fornecido, muito provavelmente, pelos mesmos fornecedores, porque são pequenos artigos de metal. É diferente, por exemplo, de eu contratar esse guarda-corpo aqui, que também pode ser de metal. A empresa que faz esse guarda-corpo pode ser diferente daquela que faz a plaquinha. A plaquinha está acostumada a vender pequenas unidades, pequenos valores também. Isso aqui já é uma empresa que constrói desde o guarda-corpo até a estrutura metálica de telhado, essas coisas. Então, um não influenciaria no outro. Agora, se eu estou comprando plaquinhas de metal para a parede, para a porta, para homenagens, na hora que eu for comprar, por exemplo, um botão de lapela, isso também é um artigo de metal de pequeno valor e que provavelmente é fornecido pelos mesmos fornecedores que fornecem os outros artigos. Então, eu teria que somar o meu botão com aquela plaquinha, com a plaquinha da sala. Voltando ao artigo 75, os valores referidos serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei. E aí, a gente vai para o parágrafo terceiro, onde começa a modificação que teve na legislação. As contratações que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial pelo prazo mínimo de três dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de preço da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. pessoal, eu não sei se teve alguma influência da parte administrativa do Senado junto ao senador Anastasia, que foi o relator do projeto que posteriormente foi aprovado e virou nova lei de licitações, mas, se vocês observarem, esse é o momento que o Senado desde 2015 chama de cotação de preços, porque aqui você já fez a sua pesquisa, você já apurou um valor estimado, mas agora você vai fazer essa divulgação para quê? Para que outros fornecedores possam verificar o interesse da administração e encaminhar as suas propostas. E aí você vai juntar as propostas que você teve na pesquisa, mais as propostas que você recebeu durante a divulgação do aviso e vai selecionar a proposta mais vantajosa. Agora, o legislador, ele primeiro colocou preferencialmente. Quando a gente coloca preferencialmente no dispositivo, significa que, ao não cumprir, o agente público deve justificar. Outra coisa é a questão da divulgação. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas, quando eu li, eu fiquei pensando o seguinte. Foi extinta a modalidade de convite. O que era o convite? Você chegava na repartição, lá no órgão, na entrada do órgão, tinha um mural, e aí convites. E aí tinha lá os termos de referência, o edital, qualquer coisa do tipo. Qualquer interessado podia ler, requisitar cópia, etc. Só que, hoje em dia, primeiro, você não está restrito aos fornecedores locais, que seriam os fornecedores que iriam até o órgão para ver quais contratações estavam em andamento. Segundo, que a gente não precisa mais ir fisicamente ao órgão. Então, eu fico pensando que o que o legislador fez foi ok, a gente não tem mais a modalidade de convite, mas, quando eu for dispensar, eu abro a oportunidade para os interessados. E onde que seria esse novo mural? No sítio eletrônico do órgão. Então, qualquer interessado pode ficar procurando nos órgãos quais são as dispensas em razão do valor que estão sendo realizadas. e aí ele pode ir e encaminhar a proposta e participar da seleção do fornecedor. Até aí, eu achei que estava tudo lindo. A gente já fazia no Senado, essa divulgação do aviso é uma coisa simples, acho que as prefeituras, os municípios, melhor dizendo, já estavam habituados a fazer convites, então, ok, até aí, tudo bem. Só que aí veio a instrução normativa SEGES, Ministério da Economia, e lá no artigo terceiro, parágrafo segundo, diz o seguinte, os órgãos e entidades da administração pública, não integrantes do sistema de serviços gerais, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, interessados em utilizar o sistema de dispensa eletrônica de que trata esta instrução normativa, poderão celebrar termos de acesso ao Comprasnet 4.0, conforme disposto na portaria tal. Artigo primeiro, esta instrução normativa dispõe sobre a dispensa de dispensação na forma eletrônica, institui o sistema de dispensa eletrônica no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. artigo segundo, os órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, quando executarem recursos da União decorrente de transferências voluntárias, deverão observar as regras desta instrução normativa. E aí, eles vincularam vocês. ele deixa facultativo no início, mas, quando for transferência voluntária recurso da União, vocês deverão observar essa instrução normativa. E seria muito lindo se a instrução normativa não tivesse trazido um fator que eu vou falar adiante. em caso de não utilização de sistema de dispensa eletrônica, o procedimento estabelecido nessa instrução normativa deverá ocorrer em ferramenta informatizada própria ou outros sistemas disponíveis no mercado, desde que integrados à plataforma Mais Brasil. Então, olha, eu vou te obrigar a fazer, quando for transferência voluntária da União, eu vou te obrigar a seguir essa instrução normativa utilizando o sistema de dispensa eletrônica. Se você não for utilizar o sistema de dispensa eletrônica, você pode usar o seu sistema, mas o seu sistema vai ter que estar parametrizado conforme as regras dessa instrução normativa. Então, está tudo amarradinho para que vocês, quando forem executar transferências voluntárias da União e forem fazer uma dispensa de licitação, terem que usar essa instrução normativa e o sistema de dispensa eletrônica. quando não for transferência da União, aí vocês não precisam usar. E aí a dispensa de licitação, na visão dessa instrução normativa, você tem que usar o sistema de dispensa eletrônica e lá na nova lei de licitações, estava dizendo que o aviso, a divulgação do aviso era preferencial, mas na instrução normativa é obrigatório. Ela não abre margem para você não usar, não divulgar a sua dispensa. E as maneiras alternativas só são cabíveis quando essa dispensa que for ser realizada superar os limites de dispensa por valor. Então, mesmo que você esteja fazendo uma dispensa por outro inciso, se for com seleção de fornecedor, você tem que usar o sistema de dispensa eletrônica se tiver dentro dos valores da dispensa em razão do valor. Se passar do valor de dispensa em razão do valor, você pode fazer de uma maneira alternativa. E, assim, ok, vamos lá, beleza, eu vou fazer, gostei do sistema de dispensa eletrônica, vi que eu estou obrigado, vamos lá. O que pegou, que ficou ruim? Porque você tem que fazer a pesquisa de preço, conforme o artigo 23, da 866, MEI. Aí, aqui, se tiver designado um agente de contratação, ele vai verificar, mas a gente já observou ontem que não é obrigado ter agente de contratação para as contratações diretas. Vai ser publicado o aviso, aí vai ter um prazo para impugnação, no mínimo três dias úteis, aí você raciocina, se o prazo de impugnação na nova lei é três dias úteis, por isso que a publicação do aviso é no mínimo três dias úteis. Aí tem a abertura do procedimento, lá no sistema é no mínimo seis horas e no máximo dez horas, para que os fornecedores apresentem suas propostas, aí tem o julgamento, habilitação, verificação da proposta, prazo para recurso, três dias úteis, depois a adjudicação, aí vem a homologação, emissão na nota de empenho, assinatura do contrato. E aí, eu não sei se já foi nessa turma, mas alguém falou exatamente o termo que eu ia usar aqui, por isso que isso está sendo chamado de preguinho, porque são todas as fases de um pregão, e foi nesse ponto que quem está lá na burocracia, no governo federal, pecou pelo excesso, porque hoje, a diferença de uma licitação para uma dispensa nesse sistema é o prazo da publicação, que aqui fica três dias úteis e no pregão são oito dias úteis. o resto é tudo igual. Ah, mas não tem que fazer edital, mas não tem que fazer o aviso. Então, infelizmente, complicaram demais a dispensa de licitação em razão do valor. Acho que é interessante, sim, que nós tenhamos publicidade, que nós tentemos atingir o maior número de interessados possível, mas copiar o passo a passo de um pregão para uma dispensa não foi interessante. Ou tem alguém aqui que quer defender que isso é muito bom? Ainda bem, porque se alguém defendesse aqui, eu ia perguntar quantos servidores tem no seu órgão para fazer esses negócios aqui? E se fosse o caso, se ele quisesse, não, eu quero fazer isso aqui, então, deixe o facultativo. A lei está dizendo só para publicar o aviso, e é preferencialmente, eu publico o meu aviso no órgão ali. e vamos combinar essa publicação do aviso, eu acho que eu nunca vi uma empresa procurar o Senado porque viu a publicação do aviso lá no portal de transparência. Você já imaginou? Você, empresário, aí você vai contratar uma pessoa para ficar entrando no portal de transparência, órgão por órgão, para ver o que tem. Mas aí, lá na esfera federal, aliás, eu acho que todos, tem que publicar no portal nacional de contratações públicas. Aí já é um ganho. Pelo menos a empresa, ela pode entrar lá pela linha de fornecimento e procurar contratações que estão abertas. Aí já facilita. Pode ser que um dia isso tenha um resultado primoroso, e eu queime minha língua. Mas lá no Senado, para vocês terem uma ideia do quão complicado ficou, nós pegamos algo em torno de uns seis processos que estavam para a dispensa e aí dissemos licite. Licite porque vai ser mais rápido do que fazer isso aqui. A gente não tem a minuta, não tinha a minuta do aviso pronto, o sistema está em constante evolução, então, a gente também não tinha uma expertise de como funcionaria, e era coisa muito simples para transformar a UTR no edital. Então, aí fizemos lá o despacho por conta disso, disso, até mesmo para não afrontar o interesse público. Então, considerando, um tanto de considerando, manda para a licitação, fizeram edital, publicaram, papapá, 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 foi muito mais rápido do que fazer isso aqui. Dúvidas sobre dispensa em razão do valor e sistema de dispensa eletrônica? E aí vamos, então, para a contratação emergencial. Artigo 75, inciso 8. É dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade de serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ou atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de um ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresas já contratadas com base no disposto neste inciso. Então, a gente precisa tomar cuidado com os seguintes pontos. Quando caracterizada urgência de atendimento. Situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. então, eu tenho uma situação que pode causar um prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, etc. e essa situação precisa ser resolvida de forma urgente. Então, caracterizada a situação de emergência, a lei ainda traz algumas vedações e alguns limites. você só pode contratar por esse inciso somente a parcela para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial. Então, o teto cai aqui no plenário, caiu metade do teto. se nós não tivéssemos reuniões aqui ou se tivesse um outro plenário, seria uma situação emergencial? Não. Porque os trabalhos da Câmara não seriam interrompidos se eu tivesse um outro plenário. Então, eu poderia transferir as reuniões para o outro plenário e simplesmente isolar a área em que houve a queda do teto. Ao isolar, o risco está mitigado. Eu não estou mais colocando em risco a segurança das pessoas. E aí, eu faço uma contratação normal, seja por licitação ou seja por dispensa em razão do valor, vou fazer uma contratação normal para arrumar o teto. Enquanto isso, as minhas reuniões estão lá no segundo plenário. Por outro lado, se eu só tenho um plenário e o teto cai, se cair só metade e eu tenho ali um histórico de pouca participação popular, eu também posso isolar. Mas, se ele cai aqui, por exemplo, no meio de vocês, atinge a área dos vereadores, aí, e eu não tenho um outro plenário, aí a coisa começa a complicar, porque, se eu não permitir a participação popular, eu estou ferindo o interesse público. Se eu não permitir a reunião dos vereadores, eu estou ferindo o interesse público. Aí, então, nesse caso, eu poderia, sim, fazer uma contratação emergencial para a correção do teto, para que a Câmara pudesse voltar da forma adequada e aberta ao povo de piedade. Nesse caso, em que eu posso contratar emergencial? Eu observo que tem uma infiltração ali, aí, aqui, pode ter ali uma sujeirinha e tal, posso aproveitar e pintar o plenário? Não. Posso aproveitar e pedir para a empresa, já que você está fazendo aqui, pedir para o gesseiro, já que você está fazendo aqui o teto, aproveita e vê aquele vazamento ali? Não. é só para a parcela de atendimento da situação emergencial. E essa contratação, o objeto, ele tem que ser concluído no prazo máximo de um ano. Aliás, ele ainda coloca assim, que possam ser concluídas, ou seja, se você de antemão já souber que precisa de mais de um ano, você já não pode contratar. Você só pode contratar a parcela que, em tese, pode ser concluída até um ano. E é vedada a prorrogação do respectivo contrato. Então, se eu tenho uma... Isso já tinha na 8666, só que lá eram 180 dias, e na nova lei é um ano. supondo que nós tenhamos a contratação de merendas escolares para as escolas do município. Aí, nós temos um contrato vigente, mas a empresa declara falência. Não dá tempo de fazer uma nova licitação e eu não posso deixar as crianças desassistidas. Posso fazer uma emergencial para contratar uma nova empresa para produzir a merenda das escolas? Posso. só que, por uma questão administrativa, eu demorei mais de um ano para concluir a minha licitação. Ao fim de um ano, eu posso prorrogar o meu contrato feito por emergencial? Não. Eu posso fazer... Mas a situação emergencial permanece? Permanece. No momento em que acaba aquele contrato, a situação emergencial permanece, porque eu ainda preciso fornecer a merenda. Eu vou ser responsabilizado depois por não ter feito durante o período necessário. Um ano, dá para concluir uma licitação. Seis meses era um negócio que... Um ano dá para concluir. Seis meses era complicado, a depender da complexidade. Agora, um ano, pelo amor de Deus. Mas, sim, tem que ser. Agora, por uma questão administrativa, a situação emergencial perdurou por mais de um ano. No momento em que vai se encerrar o contrato, eu ainda verifico uma situação emergencial. Eu não posso deixar as crianças em merenda. Então, aí eu poderia fazer uma nova contratação emergencial? Mas, qual que seria a solução? Para quem disse não, qual que seria a solução? Espera aí. Cadê o segundo microfone? A partir do momento que você fez a contratação emergencial, você já teria que ter começado a planejar a próxima contratação. Eu acho que essa seria... Sim, mas, passado esse ano, o que se verifica na situação fática é eu não consegui concluir a nova contratação. daí você vai fazer uma nova contratação emergencial, só que vedada a recontratação da mesma empresa. porque você tem que resolver o problema. Então, por isso que eu estou falando, o agente vai ser responsabilizado por não ter concluído no prazo de um ano, mas ele vai ter que fazer uma nova contratação emergencial, mas ele não pode recontratar aquela que já foi contratada. e aí é uma situação muito interessante, porque, senão, você, ao ser negligente, você poderia produzir uma situação de sucessivos contratos emergenciais com a mesma empresa. lá no distrito... Quer falar? Então, lá no distrito federal, nós tivemos um... eu acho que foi no governo... rapaz, esqueci o nome. Aquele senador Hollenberg. Nós temos um político, que também é servidor do Senado, chama Rodrigo Hollenberg, ele foi senador e foi governador também. Quando ele foi governador do DF, ele chamou algumas pessoas do Senado Federal para compor o quadro administrativo do governo dele. Entre eles, um consultor que chama Humberto Lucena. Humberto, inclusive, antecedeu o meu atual chefe no cargo. de diretor executivo de contratações do Senado. Aí, Humberto vai ser secretário de saúde do Distrito Federal. E o Humberto, além de ser formado em medicina, ele é formado em direito também. Humberto chegou lá e percebeu que tinha um contrato emergencial no hospital de base, que é o hospital referência para alta complexidade, traumatismos, etc. Lá tinha mais de cinco anos de uma contratação emergencial com a mesma empresa. Num primeiro momento, a opção que você tem quando você chega, você está ali no quarto mês daquele contrato emergencial vigente, mas que você percebeu que está perdurando ao longo do tempo. Você está no quarto mês, na hora que chegar do sexto para o sétimo mês, o que você vai ter que fazer? Um novo emergencial, porque você não teve tempo de fazer a licitação. mas aí ele entrou então e determinou a licitação do objeto, mas até ser concluída a licitação do objeto, ele teve que se submeter a isso. A 8666 não trazia essa questão da vedação de recontratação da mesma empresa. A nova lei trouxe. exatamente para evitar que o agente público seja cooptado pelo agente privado e impulsionado a ser negligente com a contratação normal para criar a situação ou perdurar a situação emergencial. Então, se vocês conhecem contratos obscuros que estão acontecendo e que estão sendo prorrogados ou mantidos ou novas contratações com base no fundamento de emergencial com a mesma empresa sucessivamente, fiquem de olho. A partir de 1º de janeiro, pelo menos, vedada a recontratação de empresa já contratada. Oi? Oi? Lá no Senado, a gente colocou lá no nosso normativo interno que tem que ser acrescentado no TR esses três pontos. a potencialidade de danos julgados insuportáveis pela administração com a enumeração daqueles cujo risco é evidente. Dois, que a contratação emergencial é a via adequada para eliminar o risco, ou seja, não basta eu isolar a área, no caso ali do teto, eu tenho sim que fazer uma contratação emergencial para eliminar o risco. E três, o três é onde vai ter por escrito documentado no processo quem deve ser responsabilizado se for o caso. Porque no três tem que ser dito a imprevisibilidade da necessidade do objeto ou a impossibilidade de planejamento prévio da contratação. E eu não sei se vocês se lembram, o termo de referência no Senado Federal é elaborado pelo órgão técnico. o órgão técnico tem a obrigação de fazer o planejamento prévio da contratação. Então, para que ele possa indicar uma contratação emergencial, ele tem que dizer que era imprevisível e também descrever a impossibilidade desse planejamento prévio. Então, no caso das merendas, na primeira vez, era imprevisível. eu assinei um contrato fruto de uma licitação, mas a empresa faliu. Era impossível planejar a falência da empresa. Agora, passados 12 meses, qual vai ser a minha justificativa para isso? Não vai ter. Perguntas, pessoal, sobre a dispensa. Sobre a unidade gestora. por exemplo, a secretaria, cada secretaria seria uma unidade gestora, é necessário a secretaria ter ordenador de despesa própria ou não? Eu acredito que sim, porque aí depende da estrutura administrativa do órgão. o Senado já teve, já foi três unidades gestoras. Tinha a unidade do Senado Federal, tinha a unidade Prodazen, que é o órgão de TI, e tinha a unidade Segráfica, a gráfica. Em 2009, foi feito um estudo, nós tivemos aquele escândalo das tardes molhadas, eu não sei se vocês se lembram, e aí foi feito um estudo pela Fundação Getúlio Vargas e houve a junção dessas três unidades em uma só, o Senado Federal. Então, para fingir limites, como que funcionaria, então? No Senado é o limite... O Senado hoje é um limite só, na época seriam três. Certo. Um para a Segrafe, um para o Prodazen e um para o Senado. Então, na prefeitura, o correto seria cada secretaria ter um... Não, não tem um certo ou errado. Você tem que ver como que é a organização administrativa. para fins de limite, por exemplo, para a Secretaria de Saúde ter um limite próprio, teria que ter um ordenal de despesa próprio, não é isso? Sim. Ah, entendi. Então, mas nós tivemos, por exemplo, lá em Arapina, eles fizeram o seguinte, a Secretaria de Obras é uma unidade gestora, Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde e Educação. Eu lembro que eram quatro. Enfim, mas aí, ele destacava... Não, então, obras não tinha. Era Saúde, Educação, Assistência Social, Três, cada uma com o seu, cada uma unidade gestora, Saúde, Educação, Assistência Social. E aí, a quarta juntava tudo, obras, administração, entendeu? Então, aí é a organização administrativa do município. Se ele separa, se a Secretaria tem recurso próprio, então, aquilo é uma unidade gestora. Se ela está prefeitura, aí é prefeitura. Na Câmara, eu acredito que seja uma unidade gestora só. Só mais uma dúvida. O senhor citou aí o caso de esses contratos emergenciais serem prorrogados sem limite. No caso agora, a partir de 1º de janeiro, quem esteja prorrogando contrato emergencial pela lei antiga, cessa também, cessa. E, na verdade, o termo nem seria prorrogação. A prorrogação já era ilegal. Sim. Já era vedada. Temos notícias de órgãos que prorrogam contratos emergenciais. Isso é ilegal desde o 8.666. Mas poderia ter um órgão que estivesse fazendo pela 8.666 contratações emergenciais sucessivas. Ou seja, a cada seis meses o número do contrato mudaria, mas ele contrataria a mesma empresa. Isso, geralmente, é quando o agente público está cooptado. Então, ele faz... Por quê? Ele vai fazer uma pesquisa de mercado já direcionada, cujo menor preço vai ser da atual contratada, e aí ele vai fazendo sucessivos contratos com aquela mesma empresa. Entendi. Então, no caso agora, a partir de 1º de janeiro, se tiver tendo esse caso aí, que não é se eu citou do hospital, aí o que acontece? Se prorrogar mais uma vez com a mesma empresa, já entra na irregularidade na lei nova, não é isso? Se a nova empresa for contratada novamente a partir de 1º de janeiro, ela vai ter que ser contratada pela nova lei. Então, nessa primeira vez, e aí vamos deixar claro, ele já está incorrendo a ilegalidade por conta do 866. Aí ele tem um contrato de 6 meses, ele vence depois de janeiro. Quando chegar o vencimento, ele vai poder contratar emergencialmente pela nova lei aquela mesma empresa. Depois de 1 ano, já é vedada a recontratação dessa mesma empresa. Bom dia, Matheus. Bom dia. No caso da contratação emergencial, a dúvida que ficou foi a seguinte. Imagina que eu faço uma contratação emergencial por 6 meses. Prorrogar ele para 1 ano, colocar mais 6 meses, também é vedado? É vedado. É vedado. O prazo que eu coloquei desde o começo não pode ser prorrogado de jeito nenhum? Não. Aí, é curioso, a gente, às vezes, pega termo de referência lá do órgão técnico, o Senado faz muito pouco a contratação emergencial, mas, às vezes, as pessoas têm ideias brilhantes. Aí, vou fazer uma contratação emergencial, aí coloca lá, prazo, dois meses. Cara, não faz isso. Coloca o 6, porque se você puser 2 e passar 40 dias, não vai dar. É improrrogável. Então, usa o 6. Algumas pessoas, elas realmente ficam na dúvida, achando que é improrrogável só a partir do limite. Não, ele é improrrogável. então, se você puser um dia, é um dia. Acabou. E outra coisa, nós temos que ficar atentos à questão da situação em si também. Esse um ano é contado do fato gerador. A nova lei trouxe expressamente, porque na 8666 era prazo de seis meses. Agora, está dizendo, prazo máximo de um ano contado da data de ocorrência. Aí, lá no Senado Federal, teve aquela questão lá dos atos golpistas, de 8 de janeiro, e a invasão, eu não falei terrorista, Juliana. Golpista também não é o correto. Bom, pessoas invadiram o Palácio do Congresso gritando palavras de ordem por um golpe de Estado. Depredaram, isso não é golpista, tá? Agora você disse a realidade. É. Você não julgou a realidade. Pessoas que cometeram crimes invadiram o Palácio do Congresso gritando palavras de ordem por um golpe de Estado, depredaram o patrimônio público e lá no Senado Federal, uma peça importante foi uma tapeçaria de Burlemax, que foi vítima de urina, pó químico de extintor de incêndio e outras cortes de faca. Teve corte também? E aí essa tapeçaria é uma tapeçaria muito valiosa, peça única. O ato foi em oito de janeiro. Aí, quando foi fim de fevereiro, a Juliana foi chamada para uma reunião. E aí chegou lá na reunião com o órgão e o órgão falou assim, olha, a gente precisa fazer uma contratação emergencial para fazer a restauração da tapeçaria. Dois meses depois? Dois meses depois, eu vou iniciar o meu processo? Olha, a gente está querendo, fazer uma contratação emergencial. Dois meses. Para a restauração da tapeçaria. Então, se eles tivessem solicitado a reunião no dia seguinte, na semana seguinte, a gente consideraria emergência, porque a urina com o pó químico, a parte química, ela ia deteriorar. Então, quanto mais tempo você fica ali sem fazer a manutenção, você vai perder aquela obra de arte. Mas eles esperaram dois meses. Eu disse, se a obra não deteriorou em dois meses, é claro que seis meses esperando vai ser ruim, mas a gente perdeu o caráter de emergência. primeiro assim, por que classificar uma obra de arte como emergência? A obra de arte entra aqui como bem público. Inclusive, ela tem um alto valor. E nós temos o princípio da indisponibilidade do bem público. Então, cabe ao gestor público cuidar, preservar, manter a coisa pública. então, primeiro, vamos caracterizar a tapeçaria como um bem público, que está, que pode sofrer prejuízo, um prejuízo inclusive imensurável, porque você, é uma obra de arte que ela tem um valor que ele é projetado, porque você não sabe qual seria o valor de venda em um eventual leilão. Depois, nós temos que olhar para o atendimento da situação emergencial, ou seja, só aquela peça vai ser restaurada. Depois, nós vemos o prazo máximo de um ano contado da ocorrência, ou seja, o contrato, se fosse assinado no fim de janeiro, no início de fevereiro, ele poderia ter validade até 7 de janeiro de 2024. Vedada a prorrogação, etc. Só que, quando eles vieram para a reunião, é isso que a Juliana falou, como é que você justifica que você não consegue fazer um procedimento adequado, uma dispensa de licitação, ou uma inegibilidade, tem que durar ali uns 3 meses no máximo. Como é que você justifica que você não fez isso, mas você perdeu dois meses para a primeira reunião, o termo de referência, se a gente fala, ok, vamos fazer o emergencial, o termo de referência sai 3 meses depois, 3 meses, mais um mês para a emergencial, 4 meses, mas por que você não fez a contratação normal? A justificativa é negligência. é a única. Então, não fizemos a contratação emergencial para a restauração, foi feita uma inegibilidade, porque tem um restaurador indicado pela Fundação Curadora das Obras de Burle Marx, e aí o Senado escolheu esse restaurador, fez a inegibilidade. mais alguma pergunta? Quer contar mais um caso, Ju? Não, qual seria? Não me lembro de nada agora, não. O Coffee Break está no ponto? O Coffee Break está no ponto? Se tiver, a gente para agora, senão, eu dou uma enroladinha aqui. Eu achei interessante a pergunta das unidades gestoras, porque se você pega a prefeitura e divide em várias, o seu limite para dispensa aumenta consideravelmente. Estratégicamente, é interessante isso. agora não sei o impacto disso no orçamento, das contas, etc. Bom dia a todos. Bom dia. A organização dessa unidade gestora, ela tem que ter um setor de compra específico? cada uma delas? Sim. Então, é difícil. Isso já é um impacto. Você não pode ter diferentes unidades... Aliás, assim, você poderia, sim, ter um setor de compra central. São diferentes ordenadores de despesa? É porque, por exemplo, lá no o Ministério da Gestão vai começar a fazer compras centralizadas para todos os ministérios. Isso. Mas o ordenador é de cada ministério. Mas a instrução, a execução de toda a contratação é centralizada, mas a decisão final é de cada ministério. Não sei como vai ser, porque a gente tem vários mecanismos. O primeiro deles, você aloca o recurso do... Vamos pensar em papel a quatro. Todos os 37 ministérios precisam de papel a quatro. Primeira possibilidade, ao invés de você colocar no orçamento anual papel a quatro para os 37 ministérios gerirem da forma que quiserem, você alocaria só no Ministério da Gestão e o Ministério da Gestão faria uma compra e depois faria a distribuição. Outra forma, cada ministério, sim, tem o seu recurso para papel a quatro. O Ministério da Gestão adquire todo o estoque necessário e cada ministério faz um termo de execução descentralizada para transferir o crédito orçamentário dele para o Ministério da Gestão. Em troca, ele recebe o papel. Outra possibilidade, o Ministério da Gestão faz uma intenção de registro de preços para papel a quatro e cada um dos ministérios adere ou não, adere não é um termo muito bom não, porque vai confundir com a adesão de ata, mas cada um dos 37 ministérios indica a intenção de participar ou não daquela intenção de registro de preços. Ao final, cada um vai receber a sua ata e gere do jeito que quiser. Então, de pronto, eu penso nessas três possibilidades. Eu não sei como é que vai ser. E aí, por isso que eu acho que sim, você poderia ter um setor... Agora, esse setor central, na minha visão, só poderia atuar para contratações comuns. E aí, a gente tem... a gente poderia ter um problema, porque se você tem na Secretaria de Educação necessidades particulares, diferentes da Secretaria de Saúde, eu não sei se o órgão central poderia ofertar os objetos referentes à educação e os objetos referentes só à saúde. Desculpa não poder responder de forma clara, mas é um impacto que tem que ser estudado. Como que vai ser a operacionalização disso? A princípio, em tese, quando você faz a ramificação, cada órgão deveria ter a sua estrutura de contratações. Outra coisa, gestão. Quando a gente estava chegando, a Juliana e eu estavam até conversando sobre isso, a gente conversa muito aqui, nesse curso, a respeito da contratação, mas depois a gente tem a gestão contratual. E aí, a gestão vai ficar a cargo de cada unidade gestora, isso com certeza, porque não dá para o órgão central fazer a gestão do objeto que está sendo, do serviço que está sendo prestado em cada unidade. Cada unidade seria responsável pelo seu serviço. Acho que o... Está pronto já. Está pronto. Vamos, 10h20, a gente volta 20h para as 11h. Bom, a gente passou, então, pela dispensa. A gente passou pela dispensa, então, agora, a inexibilidade. Relembrando, o pressuposto lógico de uma licitação é a competição. Então, se não houver possibilidade de competição, não há de se falar em licitação, uma vez que não haveria mais de um fornecedor para participar do certame licitatório. Sempre que estiver ausente o pressuposto lógico, estaremos diante de uma situação em que a licitação torna-se inexigível. E aí, lá no 74, o CAPT está dizendo é inexigível a licitação quando inviável a competição. E esse ato é um ato vinculado, ou seja, a administração é obrigada a não realizar o procedimento licitatório. Por quê? Porque, de antemão, já se saberia o resultado. Isso no caso de um fornecedor exclusivo. Mas a inviabilidade de competição pode estar atrelada também a aspectos subjetivos. e aí o rol que nós temos lá no artigo 74 é exemplificativos. Então, o fundamento principal está no CAPT, é a inviabilidade de competição. Os incisos são exemplos de quando a competição é inviável. E aí, o acórdão de 2007 do TCU restringe aos casos de contratação por inexibilidade àquelas situações em que a singularidade do objeto seja tal que justifique a inviabilidade de competição. Então, o primeiro movimento que se tem num processo dessa natureza é você identificar por que aquele objeto é a melhor maneira de satisfazer a necessidade da administração. a partir daí você configura uma inviabilidade de competição. Mas é necessário observar nesses casos a correta formalização dos processos, instruindo-os com os motivos determinantes da singularidade dos serviços, as razões para a escolha do fornecedor ou executante, além da justificativa do preço. E aí, quais são os incisos? Ou seja, quais são os exemplos que estão listados lá na nova lei de licitações? Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços, isso não estava na lei 8666, a lei 8666, no inciso 1 do artigo 25, só trazia aquisição, a nova lei muito bem trouxe também a contratação de serviços, que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Aí lá no parágrafo primeiro, a administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica. O legislador foi muito feliz porque lá no artigo 25, nós tínhamos listado como declaração de exclusividade emitida por sindicato, confederação ou entidades similares. E essas entidades cobram pelo serviço de emissão da declaração de exclusividade. Ou seja, você perpetua um sistema em que essas entidades conseguem obter recursos por meio de obrigações que a própria administração pública instituiu ao particular. Então, o particular se vê obrigado a se filiar a um sindicato, a uma associação, a uma confederação, sendo que muitas vezes ele não tem interesse nisso. Se eu, por exemplo, quiser vender o meu livro diretamente para diretamente, seja para particular ou para órgão público. Se eu for vender para órgão público, eu vou ter que ir lá na Associação Brasileira de Livros e emitir uma declaração. Mas, para emitir a declaração, eu tenho que me tornar associado. Então, é um sistema, é um cabide de emprego que vira. Então, essas entidades, é muito estranho que a administração crie essa obrigação para o particular para que essas entidades sejam mantidas. Então, dessa vez, o que é que eles fizeram? Você pode ter um contrato de exclusividade entre particulares. Então, eu, o fabricante ou produtor, firmo um contrato com um distribuidor e esse contrato é válido pela nova lei de licitações para comprovar aquela situação de exclusividade. Você pode ter declaração do fabricante, uma mera declaração. Lá no Senado, nós contratamos a PAS de desfibrilador. O nosso equipamento é da marca Philips. Aí tem uma resolução da Anvisa que nós temos que respeitar o que está no manual de instruções. No manual de instruções, a Philips indica que só pode utilizar PAS originais e fornecidas por ela para o correto uso do equipamento. E a Philips tem uma declaração que separa por região o fornecedor. Então, cada região tem um fornecedor exclusivo daquelas PAS. Logo, o Senado vai lá e contrata, no nosso caso lá no Distrito Federal, chama-se Cirúrgica São Bernardo, que é o fornecedor exclusivo para as PAS do desfibrilador da Philips. Declaração do fabricante. Ele não precisa mais de associação, nada disso. Ou outro documento idôneo. Ele ainda abriu margem, ele listou alguns, mas quando ele coloca outro documento idôneo, isso também permite que ao longo do tempo se surgirem novas possibilidades de documentação, a gente consiga, desde que ele seja idôneo, comprovar essa situação de exclusividade. Ele, o legislador, vedou aquele atestado que é emitido por aquelas outras entidades? Não. Você pode continuar apresentando aquele atestado, mas agora o particular tem a faculdade de se associar ou não àquelas instituições. aí tem um acordo de 2010 que é bem interessante. Observe nas contratações fundamentadas no artigo 25, inciso 1 da lei 866, que hoje seria o equivalente ao artigo 74, inciso 1. Verifique se há exclusividade para todos os itens constantes do objeto a ser contratado. Nós agora estamos contratando documentários para serem exibidos na TV Senado em razão do bicentenário do Senado Federal, que será em março do ano que vem. E aí tem uma distribuidora da qual o Senado pretende contratar a exibição de cinco documentários. Aí chegou o processo lá e quem analisou percebeu que só tem exclusividade para quatro. Na hora que o processo chegou para a deliberação, então a nossa decisão foi, devolva para o órgão técnico, diga que ele tem duas opções, a gente pode prosseguir e contratar só os quatro, ou ele pode sobrestar o processo e tentar conseguir a declaração para o quinto item. E aí fica a decisão para o órgão técnico. Mas é importante ter todos os itens. Uma vez eu peguei, eu acho que eram vinte periódicos e também não tinha um. Então, isso dificulta a instrução do processo, até porque todos os outros, eles ficam dependendo da regularização desse que está pendente. E aí tem a súmula 255 do TCU. nas contratações em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, é dever do agente público responsável pela contratação a adoção das providências necessárias para confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade. Aqui no Brasil, a gente fica igual cachorro quando está correndo atrás do rabo, porque a gente anda em círculos. A lei vem e fala, olha, tem que ter declaração de exclusividade. Aí, uma empresa, uma editora lá de Minas Gerais, teve a brilhante ideia de fazer o seguinte, ela recebeu uma declaração de exclusividade para determinado objeto e adulterou essa declaração de exclusividade para outros objetos. e isso foi parar no TCU. O que o TCU fez? Editou essa súmula. É mais um passo burocrático na contratação de inexibilidade, porque, em determinado momento, ocorreu essa fraude. Aí, como que a gente faz essa verificação? A gente manda um e-mail para a entidade emissora com a declaração de exclusividade anexa e questiona, o conteúdo dessa declaração é verídico? Porque, pessoal, não é... Pensa o seguinte, até essa prática cartorial que nós temos, quando você vai no cartório com documento, por exemplo, você tem um documento original e uma cópia. Quando ele carimba e autentica aquela cópia, a única coisa que ele está dizendo é que o conteúdo da cópia é igual ao conteúdo original, mas ele não verifica o conteúdo do original. Então, por isso que é necessário que o agente público entre em contato com o emissor. E aí, agora, já tem até diversas instituições que colocam um código aí você entra no site, digita o código e aí no próprio site gera aquela declaração. Então, ficou mais fácil, você não precisa ficar mandando e-mail. Não tem a ver com declaração de exclusividade, não, mas só para ilustrar o comentário, a gente, outro dia, eu estava substituindo o diretor executivo de contratações, aí uma pessoa conseguiu o meu celular não sei como e entrei em contato. Bom dia, você é o Matheus que está substituindo o Vanderlei? Sim, sou eu. Você tem uma agenda essa semana? Eu falei, quem é? Fulante tal. Qual é o assunto? Você aplicou o impedimento de 24 meses de licitar e contratar com a União na minha empresa e eu gostaria de conversar. Aí eu chamei a Juliana, Juliana, vamos comigo? Porque eu não quero ouvir o que ele pode querer dizer. Então, sendo eu e a Juliana dois, é mais difícil. Aí, fizemos a reunião. O cara começou, mas eu vou ter que fechar a minha empresa e tal. Amigão, é o seguinte, a sua empresa apresentou um atestado de capacidade técnica adulterado. Isso é crime. 24 meses de impedimento e ainda vai ser dirigido para a Polícia Legislativa do Senado que vai encaminhar para o Ministério Público. Eu não tenho nada. E nós, lá no Senado, nós temos um ato de dosimetria de penalidades. Então, é muito fácil. Na hora que ele perguntou, mas não tem nada que você possa fazer? Não, porque está aqui no ato, é um ato vinculado, eu não tenho nem o que fazer. Ah, então, está bom, muito obrigado. Ele ainda falou assim, ah, que a menina errou, não era para ter mandado, a gente está questionando esse atestado. Sabe o que aconteceu? Ele pegou o atestado e aí o atestado tinha dois parágrafos. O primeiro parágrafo era assim, atestamos que a empresa está cumprindo o contrato tal. Segundo parágrafo. Registramos, entretanto, que está em descumprimento com verba trabalhista, VGTS, blá, 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 blá. Aí o cara foi e colocou uma tarja branca no segundo parágrafo. Na hora que o pregoeiro foi verificar a veracidade, era nesse esquema de código, entrou lá no site do emissor, colocou o código e aí ele viu que o segundo parágrafo estava suprimido na documentação entregue pela empresa. E aí o dono da empresa, ah, mas foi um erro da menina que mandou, a gente está questionando. Fala com ela. Agora, o que nos dói, eu acho que em todos vocês e a mim também, é que é mais burocracia, é mais burocracia. Aí a gente vai fechando porta e os participantes vão criando outras artimanhas que vai só burocratizando o processo cada vez mais. Então, temos que confirmar a veracidade da documentação. Aí o inciso 2. contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Muito simples. Aí a gente vem em parágrafo 2. Segundo, para vedar artimanhas. Considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste à exclusividade permanente e contínua de representação no país ou em estado específico do profissional do setor artístico. Afastada a possibilidade de contratação direta por inegibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico. se não tivesse esse final, era muito capaz que o artista firmasse um contrato de exclusividade com determinado empresário só para a prefeitura de piedade. Não pode. Porque, senão, esse empresário poderia cobrar da prefeitura de piedade mais do que o artista cobra, por exemplo, para dar um show particular lá em São Paulo. O Senado, também, em função do bicentenário, vai contratar um espetáculo artístico. A instituição gostaria que o espetáculo fosse regido por um maestro específico. O maestro gostaria de fazer com determinado produtor, mas ele não tinha contrato de exclusividade com esse produtor. Então, a gente não poderia contratar o maestro e, depois, em função da contratação do maestro, contratar o produtor que ele gostaria, porque não existia essa exclusividade. Reunião para cá, reunião para lá, como que a gente fez? Bom, o produtor também é um profissional do setor artístico, consagrado pela crítica especializada. Ele tem know-how, ele tem experiência, ele consegue comprovar que ele realmente é um... eu estava com essa palavra, mas eu não quis usar notório, porque o outro inciso de notório especialização, mas ele tem essa expertise, ele é consagrado. Então, a gente fez a contratação do produtor, para ele produzir o espetáculo como um todo, dentre as obrigações está a participação do maestro. João Carlos Mastins. E o produtor é o Tacla. Consagrado? Então, pronto. É interessante, eu estava conversando com uma pessoa aqui durante o intervalo, e aí a pessoa dizendo foi um caso em que ela falou assim, mas aí desanima, eu falei, é, desanima, mas tem casos que animam também, esse caso foi um caso que anima, porque diante da necessidade e diante do problema, conseguimos encontrar uma solução dentro do que o legislador permitiu. Três. contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inegibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Muito bom esse final, quem lembra do Marcos Valério sabe que serviço de publicidade é uma fonte de irregularidade. vedada até porque como seria muito discricionário e serviço de publicidade é algo de difícil mensuração financeira, então você escolheria a firma do Marcos Valério e ele diria que cobraria dois milhões por um negócio que custa 500 mil. Ah, mas ele tem notória especialização. Então, a lei corretamente vedou essa possibilidade. agora, quais são os serviços técnicos especializados permitidos? Ah, estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos. Então, posso a Câmara de Piedade contratar um notório especialista para fazer um projeto básico da reforma do telhado? Pode. posso fazer só o estudo técnico de viabilidade de alocação de placa solar no telhado? Posso. Desde que ele seja notório especialista no tema. E aí, essa notória especialização vai aparecer aqui no parágrafo, não vou antecipar, não. pode ser também para pareceres, perícias e avaliações em geral. Então, o teto caiu. Antes de fazer a emergencial, eu posso chamar um especialista para fazer uma perícia para avaliar o grau de periculosidade. Pode ser que ele indique que tudo pode cair. E aí, ao invés de você fazer só a parcela que caiu, você vai ter que refazer tudo, porque tem uma perícia aqui. Pode ser também para assessoria ou consultoria técnica e auditoria financeira e tributária. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. Eu não tenho na minha prefeitura um engenheiro, então, eu não sou capaz de fiscalizar uma obra que está sendo feita aqui. Posso contratar por inegibilidade um engenheiro para supervisionar essa obra e atestar a qualidade da obra? Posso. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Então, não tenho advogado no meu quadro de servidores, posso contratar um advogado. O mais comum no meu cotidiano, treinamento e aperfeiçamento de pessoal. Vocês que não são de piedade e depois quiserem me contratar para dar um curso na cidade de vocês, pode ser por inegibilidade. Restauração de obras de arte e de bens de valor histórico. Está aqui a tapeçaria de Burle Marx. Peço desculpas para quem se sentiu ofendido quando eu falei ato golpista. Estava no café, conversei com uma colega, expliquei a ela que existem duas acepções, uma é aquele que produz o golpe, mas a outra é aquele que defende o golpe, a ideia. Então, me perdoem, eu me referi à segunda acepção, mas, de qualquer forma, tomarei cuidado das próximas vezes. Mas, a tapeçaria está aqui e também está o de Cavalcante lá do Planalto, só que lá não vai ser restaurado, não tem como. Fizeram uma avaliação, não sei se foram seis ou sete furos e permanecerá furado. pode ser também uma decisão ideológica, pode ser que um outro presidente faça uma outra avaliação e queira restaurar, mas a atual administração decidiu que permaneceria lá, inclusive, para lembrar o ocorrido. O Senado, por outro lado, decidiu restaurar a tapeçaria e decidiu contratar novos quadros para repor aqueles que foram rasgados na galeria de ex-presidentes do Senado. h. Controle de qualidade e tecnológico, análises, testes, ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso. E, notória especialização, está lá no parágrafo terceiro. Considera-se de notória especialização, o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Pessoal, uma salva de palmas para o legislador. Ele tirou aquele quesito de singularidade do objeto, porque aquilo era um entrave à contratação desse tipo, porque você tem diversos especialistas nos seus respectivos campos de atuação. Você tem o... Eu tenho um curso de direito administrativo voltado para licitações do Marçal e do Jacobi, os dois estão no mesmo patamar. Por que eu vou escolher um e não o outro? É uma escolha discricionária. Eu prefiro o Marçal. Eu sou ordenador de despesas, então vamos fazer com o Marçal. Ah, mas o Marçal cobra mais do que o Jacobi. Opa, então vamos verificar qual mais caro é para ver se isso está justificado ou não, porque eles estão no mesmo patamar. Se um cobra 50 e o outro cobra 55, talvez eu consiga justificar, mas se um cobra 50 e o outro cobra 100, opa, peraí, por que eu vou pagar o dobro? Qual é o diferencial que ele tem? Aí tudo bem, você vai utilizar na justificativa de escolha do fornecedor. Agora, dizer que é singular? Não, não é singular. A não ser que você entenda que todo e qualquer curso é singular pela própria natureza da didática do professor. Mas isso não era bem visto pelo Tribunal de Contas. Então, está aí. Se eu tenho desempenho anterior, estudo, experiência, publicação anteriores, eu, pessoa física, posso comprovar. E se eu, empresa, tenho uma equipe técnica ou tenho certificações, trabalhos anteriores também, posso comprovar também a empresa. então, ficou perfeito. Parabéns ao legislador, essa parte vocês podem colocar até como teaser no YouTube, dando parabéns. Quatro, aí foi uma inovação, na antiga só tinha os três primeiros incisos, agora tem mais dois. O quatro é objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento, tema que foi tratado ontem. E o quinto, aquisição ou locação de imóvel, cujas características de instalações de localização tornem necessária a sua escolha. Requisitos desse, avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização e do prazo de amortização dos investimentos. Certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto. e justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela administração e que evidenciem vantagem para ela. Então, supondo aqui que a Câmara de Piedade, Piedade hoje está com 54 mil habitantes. Nós temos um plenário aqui para 100 pessoas? 110 pessoas sentadas para 54 mil habitantes. Daqui a uns anos, houve aqui uma concentração geográfica, aqueles bairros que hoje ficam a 30 quilômetros já vão ser colados na cidade, porque a cidade cresceu muito e agora tem 200 mil habitantes. Se eu tinha um plenário de 110 pessoas para 54 mil, agora eu tenho que ter mais espaço para 200 mil habitantes. A Câmara até tem um imóvel um pouco ali para baixo, um terreno, mas o terreno não é tão grande, não daria para fazer um novo plenário lá. O terreno do lado está à venda, está vago, e se eu comprar o terreno do lado, eu consigo ampliar a instalação já existente. E aí eu poderia, então, nesse caso, contratar por inegibilidade aquele terreno, porque aquele terreno é o que vai permitir a ampliação sem que eu tenha que mudar de sede. E aí, para a gente... Ué, já vai... Ninguém tem pergunta, não? Vixe! Não, então, vamos fixar bem essa parte, então. a justificativa do preço em inegibilidade. Vamos lá. O que está... Ah! 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 Matheus, eu tenho uma dúvida de um ponto que você já comentou um tempinho atrás, mas falando de dispensas ainda, na parte de habilitação dos fornecedores. Nós temos o dever de verificar uma habilitação mínima, mesmo que o valor seja pequeno, mas, na lei, eu fiquei em dúvida quando eu encontrei o inciso terceiro do artigo 70, que fala que a documentação do capítulo de habilitação poderá ser dispensada total ou parcialmente quando se trata de valores até um quarto do limite da dispensa. Com base nesse inciso, como é que ficaria a nossa verificação da habilitação do fornecedor? Eu dispenso ela totalmente mesmo ou preciso observar alguma coisa? Você precisa só justificar. essa dispensa tem que ser modificada. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho poucos fornecedores no município e eles não têm, por exemplo, a documentação. aí você dispensa. Mas, idealmente, você vai verificar a regularidade fiscal e trabalhista da empresa, para não contratar uma empresa que esteja devendo impostos ou direitos trabalhistas. Mas, sim, você pode dispensar por esse dispositivo. Agora, um quarto do limite da dispensa. Então, vai ser 12 mil, 13 mil. Seria 14, 300, alguma coisinha. Porque, assim, o valor sendo baixo, são órgãos pequenos, as cidades em geral são pequenas. Você contrata todos os fornecedores que têm no ramo locais. Quando se verifica as certidões, às vezes, o outro, você encontra o fornecedor que tem lá. As informações são suficientes para a emissão do certificado e tudo mais. Mas, a contratação de 2, 5 mil não é um valor muito alto. Está bem abaixo desse um quarto. Nesses casos, daria para justificar uma certidão dele. Essa aqui, ele não tem, deu prazo, ele não conseguiu apresentar. Mas, como o valor é muito baixo, justifica no inciso terceiro e faz contratação sem problemas? Sim. E, também, vale a pena você ver, utilizar como justificativa a diferença de preço entre o primeiro e o segundo colocado. porque, também, se for uma... A gente já teve caso lá de licitação de 12 milhões, cuja vencedora venceu por uma diferença de 100 reais. Então, assim, é um percentual muito pequeno. Se a gente transformar isso para uma compra de 2 mil, a gente está falando de uma diferença de 10 reais. E aí, você tem uma que está te oferecendo por 2 mil irregular e uma que está te oferecendo 2 mil e 10 reais regular. Contrata que está regular. Porque esses... Quando a gente trabalha com contratações públicas, a gente tem sempre que estar sopesando os princípios. Porque, por diversas vezes, a gente não consegue atender a todos eles. Mas aí, você pode fazer uma análise de riscos e documentar no processo qual princípio deve ser privilegiado para melhor atender ao interesse público. nós tivemos lá no Senado, certa vez, eram manifestações pró-impeachment. Houve autorização da polícia militar para manifestação, então, estava com a data marcada. E nós tínhamos uma ata de registro de preços para fornecimento de grades de contenção, então, iríamos cercar o Palácio do Congresso. Dois dias antes, na quinta-feira, a manifestação era no domingo, mas aí, na quinta-feira, que seria a parte burocrática do Senado, seria quinta e sexta, contém dia útil. Então, dois dias antes do prazo, foi feito o pedido de acionamento daquela ata de registro de preços para fornecimento das grades para cercar o Congresso. A empresa estava irregular. Posso contratar? O acionamento da ata, veja, a gente ainda não passou pelo sistema de registro de preços, mas eu estou com uma ata, eu ainda não contratei. Aí, no momento do acionamento, eu vou contratar. e aí, eu verifico que a empresa está sem certidão. Posso contratar? Eu quero um não efusivo de vocês. Posso contratar? Vou até levantar. Posso contratar, pessoal? Não. Mas, e aí, o que a gente ia fazer quinta-feira? Então, o que nós fizemos lá na assessoria técnica? Fizemos um arrasoado explicando, olha só, a gente precisa cercar, porque a manifestação vai ocorrer, já foi autorizada, a gente precisa cercar. O que a gente poderia fazer agora? Contratação emergencial. Mas, para fazer uma contratação, qual que é melhor para o interesse público? Eu fazer uma contratação emergencial ou eu utilizar a minha ata de registro de preços que foi fruto de uma licitação? E aí, ao utilizar a ata de registro de preços, nós garantiríamos o preço da licitação e não o preço de uma contratação emergencial, mas, apesar de a empresa fornecer o objeto, a gente ainda aplicaria a penalidade, porque ela não manteve as condições de habilitação durante a vigência da ata. Então, feito esse arrasoado, e a conclusão é, essa seria a melhor maneira de atender o interesse público, nós fizemos o acionamento da ata, houve a colocação das grades, e depois a gente penalitou. Então, isso eu estou ilustrando como que a gente tem sempre que equilibrar, as coisas. E aí é isso, se você está fazendo uma contratação ainda que de pequeno valor, se a empresa está irregular, você pode dispensar? Pode, mas qual que é a regra? Que ela esteja regular. Qual que é a diferença de preço entre a que está irregular e a que está irregular? Aí você, e aí não vai ter uma fórmula mágica, a lei não estipula até tantos por cento, mas aí você vai, no caso concreto, analisar se vale a pena ou não. Outra coisa, será que é só um fornecimento ou será que é uma prestação de serviço que vai durar muito tempo? Porque, senão, ela vai estar irregular durante todo o processo. tem essas variáveis que a gente tem que considerar no caso concreto. matéus, eu tenho uma, é mais uma curiosidade. No inciso 3 aqui do artigo 74, que ele fala de serviços com predominância intelectual, notória especialização, o quanto a titulação de especialização acadêmica se encaixa nisso, uma vez que aqui no próprio parágrafo terceiro, ele fala também ou outros requisitos relacionados com suas atividades. se encaixa perfeitamente. Então, a titulação acadêmica não é só a graduação. A especialização. A especialização. Um lato senso, por exemplo, pós-graduação. Sim. Ok. Aí já vale. Mas não basta ele ser especialista. Se ele só estudou, nunca deu uma palestra, nunca deu um curso, nunca deu uma consultoria, eu não deixo passar. Sim, ele estudou, ele publicou, mas ele escreveu, ele publicou um artigo do mestrado dele. Eu não deixo passar, não. Eu vou levar para o meu diretor e falar, diretor, você quer aprovar essa Inex? Eu tiro o meu nome. Agora, se ele estuda, tem um amplo currículo acadêmico, já fez palestra, já deu curso, tem livro, já fez consultoria para a empresa, está tudo demonstrado, tem... Aí, tudo bem. Agora, se o cara só estudou o tema, eu levo para o diretor decidir. Eu não assino embaixo, não. então, durante a conversa, já foram acrescidas outras variáveis, mas olha só, eu vou até repetir o discurso que eu fiz ontem. Enquanto ordenador, eu não iria contra um parecer jurídico. Então, se o parecer jurídico viesse, não tem, não está demonstrada a notória especialização, eu não autorizaria. Se o parecer jurídico viesse, está demonstrado, eu assinaria. E se o parecer jurídico viesse, os elementos estão nos altos, cabe à autoridade competente decidir, eu penso um pouquinho diferente do que a Juliana. se fosse só, porque ela falou duas coisas, se fosse só o estudo, ela não passaria. Mas aí depois você acrescentou publicações. E aí ela disse que não passaria. Aí eu já passaria. Mas o cara só publicou a tese de mestrado e de doutorado dele. Não, mas se ele publicou em um periódico respeitado, eu deixaria passar. Porque... Mas aí, eu deixaria passar se ele fosse uma tese de doutorado muito específica e o que a gente precisa exatamente para capacitar nossos servidores é aquilo que ele é o grande estudioso. Agora, se ele é só mais um que fez uma tese de doutorado naquele tema, não tem notória especialização. Sim, mas é porque a gente tem que ver aqui o final, reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto contrato. É um conjunto de informações que você precisa motivar ali. mas não somente. Existe um conjunto... Não. É. Você precisa pegar um conjunto de questões ali. É, o conjunto é importante porque quando a gente conversa nos cursos, a gente vai destrinchando o exemplo e aí ao longo do que está sendo dito a gente pode ir até mudando de ideia. O conjunto é importante sim, até porque, veja, nós tivemos uma vez no Senado Federal a pretensão de contratar uma palestra do Fernando Scherer, o Xuxa, nadador, sobre gestão de pessoas. Aí chegou para mim o processo, espera aí. Porque se ele tivesse vindo, se ele tivesse querendo dar uma palestra para os servidores do Senado que fazem natação, mas ele estava querendo falar sobre gestão. Aí qual era o histórico dele enquanto estudioso ou palestrante de gestão? Nada. Na época, não sei como está hoje, pode estar diferente, mas na época não era nada. Então, assim, só porque ele tem o nome Fernando Scherer, não dá para acreditar que vai vir aqui e falar sobre gestão com a gente. Já o Bernardinho, se você quiser contratar o Bernardinho para uma palestra de liderança, ele já se encaixa. Então, o dispositivo, ele tem sim que ser considerado como um todo. E aí você, é até interessante que em alguns dispositivos eu faço pausas e mostro para vocês como que deve ser interpretado. Nesse eu passei reto. Mas vamos lá. Primeiro, pode ser profissional ou empresa. Se for profissional, estudo, experiência, publicações. Se for empresa, equipe técnica, outros requisitos, pode ser certificações. e aí o finalzinho vale para tudo. Então, permita inferir que seu trabalho é essencialmente e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Então, é o desempenho anterior adequado à plena satisfação do contrato. É o estudo anterior adequado à plena satisfação do contrato. Experiência anterior adequada à plena satisfação do contrato. Publicação anterior adequada à plena satisfação do contrato. Eu tenho um livro de 8.112, um de 8.660 e um do Regimento Interno da Câmara. Você pode me contratar para dar ao Regimento Interno do Senado Federal? Não. Então, está tudo atrelado a esse final. E aí, você tem essa questão de estudo, experiência e publicação. O estudo acadêmico, ele conta, desde que seja a partir de pós-graduação, conta também publicação. agora a publicação em um periódico renomado. Eu, por exemplo, se for uma revista... Até brinco com a Juliana, a gente tem uns... A gente conhece um pessoal que publicou um livro. Só que o livro que eles publicaram foi o seguinte, eles foram lá na Associação Brasileira de Livros, compraram o ISBN e compraram a ficha catalográfica. E aí, eles publicaram no site deles. Esse livro não passou por nenhum crivo editorial. Aí, você vai dizer, não, eu tenho um livro aqui. Então, o interessante de trabalhar na área de licitações e contratos é porque são situações complexas, que a gente tem que avaliar de forma holística todo o processo para saber se faz sentido o que está sendo dito ali. É igual o que a Juliana falou ontem, justificativa da quantidade que estava completamente bizarra. Mais alguma pergunta? Até aqui? Na verdade, é uma pergunta misturada com uma pitada de comentário. Essa foi uma das coisas que, quando eu comecei a estudar essa transição, me chamou a atenção, que é a nova lei retirar a questão da singularidade do objeto. E aí, o que eu vejo? Apesar de ter tirado isso, a gente tem que tomar muita cautela na hora de analisar uma contratação por inexigibilidade nesse sentido. Porque, justamente por causa daquele finalzinho ali, que é a plena satisfação do objeto contratado. Eu vou dar um exemplo. A gente vai fazer uma reforma na Câmara para criar um anexo. Eu necessito, a partir do meu objeto, que aparentemente é um objeto simples, que eu posso resolver a questão de quem eu vou contratar com os atestados de capacidade técnica, em que é viável a competição, que ali se mostra que a competição é viável, eu preciso de um profissional especializado, com notória, notório conceito ali na área, enfim, para construir um projeto básico, um estudo técnico preliminar, que a gente tem que partir também do pressuposto que essa notória especialização vai custar mais caro. Então, eu vejo que a gente ainda tem que ter essa cautela de voltar para o seu objeto e ver se ele demanda aquela plena especialização. apesar de ter retirado, eu vejo que a gente ainda vai estar muito inseguro, principalmente nós aqui, que estamos vinculados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é pesado na caneta, até a gente, enquanto jurídico, vai ter que prestar muita atenção na hora de analisar os processos para se fazer esse movimento de ir e voltar, sempre voltar para o objeto. E até eu gostei, principalmente, da fala da Juliana, é o exemplo que a gente dá também, o fato, ele é especialista em direito, eu preciso de um engenheiro, e ele é especialista em construções de edifícios, ele é mestre, ele é doutor, ele é pós-doutor, não sei se existe aqui, ele tem publicações, que é o exemplo do colega, mas no meu município eu preciso de alguém para fazer restauração de prédios históricos. Aquele cara, ele pode ser o top lá naquela área de edifícios, ele não vai servir o meu objeto, então a gente sempre tem que tomar cuidado e sempre levar para os nossos gestores que precisa voltar ao objeto. O meu objeto demanda essa especialização ou demanda toda essa titulação que eu estou aqui pedindo, porque senão o que eu vou fazer? Eu vou pagar mais caro por algo que eu não preciso. É basicamente isso. Perfeita a sua colocação. Perfeita. é porque tudo está no CAPT e você, em determinado momento, colocou essa questão. É inexigível a licitação quando inviável a competição. Se você entende que é viável a competição, por quê? Por quê? E aí, fazendo uma releitura do seu comentário. Se eu não preciso daquela notória especialização, logo, a competição é viável, eu consigo ter parâmetros objetivos para fazer a contratação. e a segunda parte do seu comentário, que também foi muito bem colocada, não importa ele ter notória especialização, se não for na área que você realmente necessita. Agora, sabe por que eu acho que foi retirada a singularidade do objeto? Porque o é um termo muito pesado. singularidade. Você não tem só um restaurador, você não tem só um engenheiro especialista em restauração de prédios. Então, eu acho que por isso é que tirou, porque os tribunais, acho que nem tantos tribunais, tem tribunal que nem liga para isso. A Câmara dos Deputados, gente, reclamaram lá que o Senado demorava muito para fazer processo de treinamento externo. E realmente demorava, ainda demora. Mas aí fomos ver o que a Câmara fazia. Aí, se era até R$ 7.999, ela fazia uma dispensa. Se era até R$ 8.001, ela fazia inegibilidade. O valor é parâmetro para você dizer se vai dispensar ou se vai ser inexigível? Não, é o objeto. Então, se o objeto é inexigível, você não pode licitar. Se você não pode licitar, você não pode dispensar aquilo que você não pode fazer. E, por incrível que pareça, o Tribunal de Contas da União nunca fez recomendação para a Câmara. E eu fiquei lá batendo, eu fui conhecer o sistema deles e eu fiquei, mas, e você fazia assim? Mas, e isso, e isso, e isso. Foi até chato, porque eu estava assim, quase falando, gente, o que vocês estão fazendo é ilegal. Enfim. Então, qual é o seu nome? Roberta. Roberta. Sigam o que a Roberta falou. Voltem sempre ao objeto, verifiquem se o objeto demanda aquela notória especialização. Verifiquem se o objeto tem alguma característica que torna inviável a competição. Isso tudo está conectado para a formação do processo. E não por acaso, o artigo 72 coloca lá que tem que ter a justificativa para a escolha do fornecedor. Vamos lá para a justificativa do preço agora, para a gente finalizar. Pessoal, eu quero dividir a justificativa de preço. A justificativa está lá no artigo 72 também, eu acho que é o inciso 7. Ele diz que tem que ter justificativa de preço. Ok. Só que a justificativa lá no inciso 2, ele fala que tem que ter a estimativa de preço na forma do artigo 23. Então, eu quero separar com vocês dois conceitos. Aquilo que está no artigo 23, parágrafo 1º, eu vou chamar de razoabilidade de preço. Por quê? Porque nesse parágrafo 1º, ele está dizendo para você fazer uma pesquisa de preço. Para o mesmo objeto? Não. Para objetos semelhantes, porque você está fazendo uma inegibilidade, ou objetos semelhantes, ou fornecedores para o mesmo objeto, mas considerando que eles não vão entregar 100% o mesmo objeto, não é idêntico. Então, por isso, estou chamando de similar. Aí, vai lá e faz a pesquisa de preço. Objetos semelhantes, você pode utilizar fontes públicas, fornecedores, e municípios e estados e DF podem usar outros sistemas quando não envolver recursos da União. Isso é o que está lá no artigo 23. Então, e a gente vai tratar de pesquisa de preços hoje à tarde. Mas aí, você vai fazer, então, uma pesquisa com essas fontes e aí para objetos semelhantes. Aí você detecta, por exemplo, a restauração lá do engenheiro para contribuir com a restauração do edifício. O seu engenheiro, o engenheiro que você está escolhendo, ele vai te cobrar 50 mil. Aí você vai no mercado, bom, tem outros engenheiros também especializados em restauração de edifícios. Um cobrou 47 mil da prefeitura tal, o outro cobrou 60 mil da outra prefeitura, o outro cobrou 70 mil, o outro cobrou 20. Mas aí você percebe que o que cobrou 20 era um prédio bem menor do que o prédio que você tem. Ok. Está lá na sua pesquisa. Você vai dizer que encontrou aquele de 20, mas que não vai considerar porque as dimensões do edifício são muito díspares. Beleza. Então, você tem ali 40, 60, e o seu está cobrando 50. Está bom. Então, ele está razoável, está no mesmo patamar. E você ainda consegue justificar porque o de 40, na verdade, ele é de fora e vai te cobrar hospedagem durante o tempo, qualquer coisa do tipo. pela lei, isso basta. Por quê? Porque está dizendo lá no inciso 2, estimativa de preço nos moldes do artigo 23. Aí você vai lá no artigo 23, vai ser feito, o parágrafo primeiro, vai ser feito assim. Beleza. Aí você vai lá no parágrafo quarto do artigo 23. Aí lá está dizendo que nos casos de inegibilidade em que não for possível aferir o preço na forma do parágrafo primeiro, você vai fazer, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, mediante apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até um ano anterior à data da contratação pela administração ou por outro meio idôneo. Gente, ouçam seu amigo aqui. Façam os dois. Sempre. O legislador colocou que esse do parágrafo quarto é só quando não for possível o parágrafo primeiro. Não acreditem nisso. em pouco tempo o Tribunal de Contas vai acabar com isso e vai exigir o parágrafo quarto. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu cobrei aqui de piedade, supondo, tá, pessoal? Esse curso foi de graça. Eu cobrei aqui de piedade 50 mil para dar esse curso. Um auditório de 110 lugares. Aí a Roberta me convida para dar um curso lá na Cidadela. E aí, lá na Cidadela, como eu já fiz aqui para os 50, aí para ela eu ofereço 70. Aí na hora que chega a Zenit, que é uma empresa privada, aí me chama, poxa, se eu puser no meu currículo que eu der aula na Zenit, vai ser bom. Então, não, para vocês eu como 20. Eu não... uma vez até eu e a Juliana conversando. Eu até, eu particular, até posso fazer isso, mas a administração não pode me contratar assim, a administração pública. Por quê? Porque o fornecedor não pode se valer da condição de exclusividade para cobrar mais da entidade pública do que ele cobra de outras entidades. Isso é irregular. A administração pública tem que pagar o preço justo. E o preço justo é o preço de mercado. Se eu oferto o meu curso na Zenit por 20 mil, quando uma prefeitura me chamar, eu tenho que mostrar, olha, eu cobrei aqui da Zenit 20, do Instituto Licitar 20, ou até eu posso ter recebido do Instituto Licitar 30, mas aí, como eu fiz 20 para a Zenit, eu vou te oferecer por 20. E como que a administração vai verificar isso só no parágrafo primeiro? Não vai. Então, eu tenho que usar o parágrafo quarto, porque eu tenho que ser razoável e eu tenho que ser regular. são as duas coisas juntas para formar o que a gente chama de justificativa de preço, que está lá no inciso 7, eu acho, do artigo 72. É muito importante vocês levarem isso no coração de vocês, porque eu, se sou ordenador, chega uma inex para mim só com o parágrafo primeiro, eu vou dizer, volte, não assino de jeito nenhum. Eu tenho muito amor ao meu cargo efetivo e nenhum amor à minha função comissionada. Se quiser me tirar, tira, não assino. Só se tiver com o parágrafo quarto. E esse é um dos mantras que eu e a Juliana estabelecemos para a equipe. Lá no Senado, no ato interno, nós até colocamos algumas disposições para que situações especiais fossem tratadas de forma excepcional. Por exemplo, novamente, questão do bicentenário. O Senado vai distribuir alguns kits para escolas, eu acho, até quinta série. E aí, foi contratar uma conteudista. Essa conteudista, ela é uma empregada pública da Caesb, a nossa companhia de abastecimento e saneamento básico lá do DEV. Ela nunca fez particular. como que ela vai ter documento? Ela não tem documento. A razoabilidade, nós podemos aferir pegando, por exemplo, quanto que um conteudista de servidor do Senado recebe, quanto que um conteudista de uma gráfica, se eu pedir para desenvolver o conteúdo que ela vai desenvolver, quanto que a gráfica cobraria. Isso eu consigo fazer no mercado. Beleza, está razoável. Agora, como que eu vejo se está regular? Ela não tem. Então, assim, primeiro passo. Nós copiamos o que está na lei para dizer que o primeiro seria objeto idêntico. Se o contratado nunca forneceu objeto idêntico, justifica e tenta o semelhante. Se ele nunca tiver fornecido o semelhante, justifica. E aí, nós vamos fazendo um chemele, palavra indígena, mexida assim, o que nós fizemos? Nós pegamos a hora de trabalho dela na Caesb. Era o único parâmetro que nós tínhamos. olha, ela, para desenvolver a cartilha lá da Caesb, que inspirou o que nós estamos fazendo, foram X horas de trabalho. Ela recebe na Caesb X. Então, aí surgiu a pergunta, mas tem que ser assim? Eu falei, olha, é engraçado que a gente trabalha na área de deliberação, mas as pessoas nos conhecem, então elas pedem, entre aspas, consultorias ao longo do processo para a gente ir na nossa opinião. E daí, então, esse foi um caso em que eu estava opinando ao longo do processo. E daí eu falei, olha, ela não precisaria se ela já tivesse sido contratada antes. Então, assim, voltando ao exemplo da aula, se eu nunca dei aula no mercado privado, você vai me chamar, nem para órgão público, aí a Roberta me chama para ir lá na Cidadela, dar o curso lá na Cidadela. Quanto que eu posso cobrar? Qual seria o parâmetro que eu teria? O parâmetro do Senado é um parâmetro bom. Olha, a minha hora de trabalho custa tanto, como eu vou me afastar, eu vou te cobrar tanto. Agora, se eu já dei aula na Zenit, no Instituto Licitar, para outras empresas privadas, ganhando cinco vezes o que eu ganho do Senado, aí eu consigo cobrar da Prefeitura da Roberta cinco vezes o que eu ganho do Senado, porque eu vou apresentar a nota fiscal que eu meti para a Zenit, para o Instituto Licitar, etc. Então, a gente tem que, no caso concreto, a gente tem que rebolar para fazer o negócio dar certo, para enquadrar dentro da legalidade, para não cometer nenhum deslize. Pessoal, era isso que estava programado para essa parte da manhã. Está aqui o sinalzinho do amigo de vocês. Vocês vão lembrar, quando vocês forem fazer uma ineribilidade? Amigo é coisa para se guardar. Aí vocês vão lembrar, o professor lá, Matheus, falou que eu não posso deixar de fazer isso. E, para finalizar, só uma questãozinha rápida sobre duplo enquadramento. Capte incisos do artigo 74. Utilize os incisos sempre que couber, mas, quando não couber em algum dos incisos, utilize o capte. Está errado usar o capte para tudo? Não é ilegal, mas é mais apropriado você usar o específico, porque a norma específica prevalece sobre a geral. Aí tem gente que acha que tem duplo enquadramento entre 74 e 75. Por exemplo, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados Federais. que acha que se uma inegibilidade estiver dentro do valor de dispensa, eu poderia fazer os dois. Não, não pode. Já expliquei por quê. Inegibilidade é um ato vinculado. E aí eu abro para perguntas para a gente poder finalizar o nosso período da manhã. já agradeço de antemão a colaboração de vocês. Sei que é um falatório sem fim, mas à tarde a Juliana vai dar uma animada. Oi, bom dia. Bom dia. Na lei de licitação, quando fala para você ver o valor para a dispensa, que você tem que evitar o fracionamento, essas coisas, fala as compras similares para uma determinada unidade gestora. A unidade gestora necessariamente tem que ser considerada o município ou pode ser por secretaria e, se for por secretaria, teria que ter algum decreto, alguma coisa que falasse sobre isso? Isso que eu fiquei na dúvida. O conceito de unidade gestora é aquela que detém o orçamento próprio. Então, a depender da organização administrativa do município, você tem só a prefeitura, só a Câmara de Vereadores, esses dois sempre vão existir separadamente. Mas, dentro da prefeitura, pode ter uma organização administrativa em que as secretarias tenham orçamentos próprios. Se elas tiverem orçamentos próprios, elas são unidades gestoras. E aí, sendo unidade gestora, é dentro da unidade gestora aquele limite. Aí, teve um colega que até pontuou, mas isso tem consequência na equipe de contratações, porque aí cada unidade gestora vai ter a sua área de compras. Aí, a gente até pensou em algumas possibilidades de você ter uma central de compras, mas seria mais para compras compartilhadas. Como que ficaria as compras específicas? Aí teria que ver exatamente essa questão. Mas, em relação aos limites, é isso. Se tem um orçamento próprio, vale para a unidade. Obrigado pela pontualidade de hoje. A gente começou só alguns minutinhos mais tarde. Assim, conseguimos ser pontuais também na hora da saída. A gente retorna... Vocês querem diminuir para uma hora e meia ou pode voltar as duas? Uma hora e meia? Vocês querem matar meu soninho depois do almoço? Beleza. Não, se fosse duas, até duas eu roncaria na minha soneca. A gente volta uma e meia, então, tá? 13h30. 8h10. 10h30. 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 11h30. Obrigado.